Mais um episódio lamentável de falha absurda de um funcionário público, no caso um escrivão de polícia. Eu recebi a carta para comparecer ao quinto DP da aclimação, a carta veio do Ricardo Batista, supostamente deve ser escrivão de polícia, e eu teria que comparecer na data de hoje, dia 23 de junho de 2011, feriado de Corpus Christi. Chegando lá, não sei se era o delegado ou os outros policiais, me dizem que não teria atendimento, pois hoje é feriado. E aí, ou seja, o cidadão honesto teve que se deslocar à toa até lá, para nada. Alguém deve se perguntar, por que você não telefonou antes? Exatamente, poderia ter telefonado. Agora, eu questiono, o Estado vai fazer uma investigação, intima o cidadão, e o cidadão tem que se preocupar se a data caiu no feriado, telefonar, perder tempo, porque se eu não tivesse comparecido, o ônus recai sobre mim. E esse inquérito, provavelmente, eu ainda não tenho certeza, é derivado de uma suposta denúncia que o advogado da quadra de esporte, provavelmente revoltado por eu ter aberto aquele processo contra a quadra e ter feito várias denúncias, fez em relação ao vídeo em que eu comparei como é tratada a perturbação de sossego no Brasil e na Inglaterra. E lá ele disse que detectou uma suposta ilegalidade, já que eu disse que só conseguiu o fiscal da prefeitura por meios indiretos, ou seja, pelo Ministério Público, acontece que não tem ilegalidade nenhuma, qualquer cidadão pode convocar o Ministério Público e esse pode sim mandar a prefeitura enviar um fiscal. Enfim, agora cabe ao cidadão honesto, cumpridor das leis, telefonar na semana que vem, depois do feriado, e agendar uma nova data para algo que não é do meu interesse, já que quem começou isso foi o Estado. Estou pensando em encaminhar esse erro básico à corregedoria, apesar de saber que isso provavelmente não vai dar em nada e ainda vai me atrasar mais ainda, já que provavelmente vou ser convocado mais uma vez para prestar esclarecimentos sobre a denúncia do erro do escrivão que não é capaz de olhar um simples calendário e ver quando cai o feriado. Pior ainda, o feriado religioso. Por essas e outras, eu odeio funcionário público, odeio o setor público, sempre fui maltratado nesses ambientes e sempre tive que sofrer uma burocracia enorme, por culpa de gente que não tem a menor competência para estar naquele lugar. E mesmo assim, é claro, eu recebo inúmeras mensagens dos mesmos funcionários públicos ou pessoas que simpatizam com esse setor, defendendo a corporação, dizendo que eu tenho que elogiar a polícia. Mas como que eu vou elogiar, sendo que o escrivão não é capaz de acertar uma data? Aí alguém vai amenizar dizendo que foi um erro ocasional, não ocorre sempre. Ora, eu poderia pegar essa intimação e depois esquecer da data e falar que foi um erro também. Aí o que vai acontecer? Vão convocar o artigo 330 e serão aplicadas as sanções. E depois querem que o Brasil funcione. Com toda essa burocracia, desse aparato público absolutamente ineficiente, burocrático, esperam que um dia esse país ainda seja de primeiro mundo. Dando um tratamento absolutamente desprezível ao cidadão. Para o Estado tudo, para os funcionários públicos tudo, para o cidadão comum nada. E o certo não seria eu ter que ligar agora para agendar uma outra data. Porque eu já perdi meu tempo, então eles que vêm atrás de mim. Agora provavelmente se eu não ligar, o sujeito nem vai se dar conta que passou o feriado, vai anotar lá que eu não compareci e vai proceder para que eu compareça coercitivamente. Se você é funcionário público, eu lamento, mas você deveria ter vergonha do setor que você trabalha. E se naquela entrevista do Lobão ele falou que 85% dos jovens tem a pretensão de prestar um curso público, está aí a explicação do Brasil estar na completa merda. Um país cheio de funcionários públicos não é sério, não pode ser levado a sério jamais.